O Irã é um dos maiores produtores de petróleo, gás natural do mundo. Com ele se envolvendo numa guerra, num conflito contra Israel, qual o potencial de alta, talvez, do petróleo? Esse petróleo que a gente tem hoje, a 90 dólares o barril, ele não reflete essa realidade de um conflito com Israel? Não, definitivamente eu acho que não. O Irã é um país bastante relevante na cadeia produtora, mas vinha sofrendo uma série de embargos ao longo das últimas, eu diria, décadas, mas mais pronunciadamente nos últimos anos. Esses embargos foram sendo diminuídos, desde que o governo Biden assumiu, mas ele ainda não voltou de uma maneira oficial, vamos colocar assim, de uma maneira muito forte para o mercado produtor. Ainda está muito pequena a produção frente ao potencial de produção que o Irã tem. Ainda assim, é um protagonista nesse mercado. Eu acho que o que mais me preocupa em relação ao que está acontecendo, na verdade, é toda a cadeia de logística que envolve aquela região. Pelo aquele estreito de Hormuz, que não é ali colado, nem no Irã, nem no Israel, mas por onde a produção do Oriente Médio acaba tendo que passar, e onde tem tido vários tipos de ataques, inclusive terroristas ali naquela região, passa uma porcentagem gigantesca da produção mundial de petróleo. E ali poderia, assim, uma escalada da guerra que pudesse interromper, por exemplo, o tráfego de navios de outros países produtores da região muito significativos, como a Arábia Saudita, próprio Iraque e outros países árabes, e isso seria muito disruptivo para a cadeia de oferta de petróleo no mundo. E eu acho que aí a gente está falando de um petróleo facilmente acima de 100, podendo atingir níveis 120, talvez. Mas, por enquanto, eu acho que isso ainda é bastante especulativo, dado que não teve nenhuma indicação nesse sentido. fica aqui, acho que uma questão que a gente sempre considera lá na Tenax, em qual é a simetria, o que a gente quer dizer com isso. Qual é a maior probabilidade, vis-à-vis também, qual é o movimento que aquele preço pode ter. Dado tudo que está acontecendo, dado inclusive a força da economia americana, e uma economia chinesa, que depois a gente pode começar também a comentar, que está, para todo mundo está fraca, mas vai crescer em torno de 5%, o balanço da oferta e demanda de petróleo, obviamente que depende muito de alguns produtores, mas não me parece indicar uma economia tão forte a 90 dólares. Eu acho que tem pouco downside para esse patamar. Mas se eclodir um conflito ainda mais duradouro, ou que interrompe essa cadeia de oferta que eu falei, principalmente da parte logística, poderia ir para 120 dólares. Então, eu acho que a 90 dólares o petróleo está subavaliado, na nossa opinião. O que traz um problema, tanto para a economia global, se acontecer uma alta muito pronunciada, do ponto de vista de retração de atividade, mas também do ponto de vista de algo que ressurgiu como uma preocupação no mundo, e principalmente nos Estados Unidos e, de certa forma, no Brasil, também é sempre uma preocupação, que é a questão da inflação. Porque o petróleo mais alto vai levar a uma possível retomada de um ambiente um pouco mais inflacionário. E isso no momento em que o Banco Central americano está discutindo arduamente, quando começa a cortar juros. E o nosso Banco Central aqui também se encontra num ciclo já avançado de corte de juros, mas está aí com toda a dificuldade de reduzir a inflação de serviços e tudo. E mais próximo, talvez, do fim do ciclo do que do início do ciclo, dado que a gente caminha para estarmos próximos a um dígito em breve, eu acho que uma alta do petróleo seria tudo que a gente não precisaria agora, Guilherme. O mundo inteiro está querendo pôr panos quentes nessa confusão toda, de certa forma. É o interesse do mundo inteiro. É, só não sei se é interesse dos envolvidos diretamente. Acho que essa é a grande questão. Mas, de certa forma, em negociação, a gente tem que entender também os sinais que são dados. Eu acho que o sinal que foi dado esse final de semana foi que poderia ter sido muito pior, concorda? Poderia ter sido um ataque de surpresa, talvez com mísseis mais potentes. Acho que foi tentado dar um sinal de que não vamos escalar isso de uma maneira desproporcional. Vamos aguardar as próximas etapas, os próximos capítulos de algo tão importante. Eu acho que vai mexer muito com os mercados. Acho que a volatilidade dos mercados subirá muito nas próximas semanas. Então, eu acho que vai mexer muito bem.